Tudo começou no aniversário da minha avó, era mais ou menos 3 horas da manhã, todo mundo dormindo. Minha irmã era sonâmbula, então toda noite ela se levantava, sentava na cama e começava a conversar dormindo. Como de costume, minha tia colocou ela na cama de novo. Vai dormir, peste! Na minha casa, todos dormem juntos, minha tia, minha irmã, avó e eu. Minha tia se deitou pra dormir e sentiu como se algo estivesse olhando pra ela. Aí ela olha pra minha irmã e já estava de novo sentada conversando. Minha tia levou um susto e deu um grito que a minha avó acordou. Aí a minha avó acordou, minha irmã, que rapidamente se despertou. Minha irmã já estava sendo colocada pra dormir de novo quando disse, quero fazer xixi. A avó falou, vai minha filha. Minha irmã saiu do quarto e minha tia falou que era pra minha avó seguir ela e ela seguiu. Minha irmã, ainda sonâmbula, abriu a janela. Nessa hora, a minha avó viu e tirou ela da janela e botou ela pra dormir. No dia seguinte, tudo estava normal aparentemente. Minha irmã não se lembrava de nada, como sempre. Tudo ficou estranho a partir das 1h45 da tarde. Nesse dia não teve aula, então minha avó falou, vamos todos tirar um cochilo. E nós fomos. Detalhe, minha tia tinha ido trabalhar. Aí minha irmã foi a primeira a dormir. Eu fiquei mexendo no meu celular e minha avó conversando com meu pai no telefone. Foi quando eu escutei alguém chorando. Eu fiquei tipo, oi? Só que quando eu viro pra minha irmã, ela tá chorando. Dormindo e chorando. Eu de novo fico meio, oi? Como assim? Aí eu disse, vó, minha irmã tá chorando. A minha avó olha e fica assustada. E começa a acordar minha irmã, que quando acorda grita, ele quer me matar! Eu fico com medo. Aí minha avó resolve ir pra casa da minha tia, que é evangélica. Chegando lá, minha tia tá fazendo almoço. Aí eu falei, tia, estavam querendo matar minha irmã no sonho dela. Minha tia rapidamente fala, vai vocês dois agora pro quarto. Aí ela começou a orar. Quando ela termina, minha irmã não levanta a cabeça. Aí que nós percebemos que ela tava fora de si. Aí uma voz grossa falou, ela não tá aqui. Quem tá aqui sou eu. Eu e mais três. Eu saio correndo do quarto com medo. Depois disso, se passou mais ou menos três semanas pra expulsar esse demônio. Hoje, depois de dois anos, nós somos felizes agora. E isso nunca mais se repetiu. Caramba, mano. Sinistro. Se você quiser mandar sua história, mande aí os links na descrição. Valeu! E aí E aí Tchau.